Fala líder, seja bem-vindo a mais uma sacada de liderança comigo, Júnior Souza, do método Líder 360. A sacada de hoje é, será que eu preciso ser engraçadinho? Não, não é engraçadinho. O que eu tô sugerindo pra você aqui? Eu tô trazendo nesses vídeos de hoje, o de ontem eu falei sobre a importância de você circular pela empresa e eu quero trazer uma segunda sacada pra você super importante. Leia livros engraçados. Esse é um desativador de armas. Por que eu tô falando isso pra você? É pra você, líder, ter mais produtividade, pra você ter mais serenidade, pra você mudar o seu estado emocional e poder ir em frente na sua produtividade e alcançar o resultado que você quer. Eu falo de livros engraçados aqui pra você que gosta de ler. Mas de repente você é um cara que gosta de ir no YouTube, de assistir alguma coisa, se divirta um pouco. É importante você mudar o seu estado emocional, mudar o seu humor. Quando você muda o seu humor, você consegue atuar diretamente na vida da pessoa com mais tranquilidade, com mais serenidade. Talvez você não é o cara da leitura, mas você é o cara que assiste vídeos. Se você tá aqui me assistindo, chances são que você assiste vídeos. Procure também coisas divertidas e inteligentes pela internet. Você pode assistir vídeo pra quê? Pra mudar o seu estado emocional e conseguir tirar um pouco desse stress, desse cansaço. Quando você se diverte, você produz serotonina e endorfina e você consegue ter a sensação de prazer também. Divirta-se durante o processo. Eu gosto de falar uma coisa muito importante que é a seguinte. Trabalhar todos nós temos. Liderar já é um passo a mais. Sofrimento é opcional. Você não precisa sofrer enquanto trabalha. Você pode optar por trabalhar, produzir e se divertir também ao mesmo tempo. Eu tenho falado de alguns momentos de quando eu tinha a loja de material de construção. Mas porque nesse exato momento que eu tinha a loja, que eu estava dentro da empresa junto com os meus pais, eu tinha uma cultura de me divertir enquanto eu trabalhava. Então eu tinha alguns privilégios, algumas regalias, é claro, por ser dono e filho do dono também. Mas eu não abria mão de atuar diretamente no bom humor da empresa. Eu conseguia contagiar as pessoas com o bom humor pra melhorar o clima organizacional. Será que isso é possível? Sim, é muito possível você usar de bom humor pra melhorar o clima organizacional. Não é sair zoando, ah, tira sarra, tira onda, conta piada, piada, piada. Tem gente que conta umas piadas que tem gente que não entende e tem gente que se sente mal diante de piadas. Eu não estou dizendo de piadas. O que eu estou dizendo pra você é tenha bom humor. Bom humor diante das situações que você vai tomar decisões, quando você usa da habilidade do bom humor, não é se fazer de idiota, mas o bom humor ele proporciona que você tenha ideias melhores. Que você, usando do bom humor, pra mostrar pro outro do quão capaz ele é, das coisas que ele pode realizar, e levar a sua equipe pra um estágio de produtividade também. Use do bom humor, divirta-se também durante o processo de trabalho, e lembra sempre, sofrer é opcional. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje, deixe seu curtido e seu comentário. A sua pergunta pra mim é muito importante e me direciona a fazer novos vídeos. Um grande abraço, a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!